Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, mano? Vocês estão bem? Tão suave? Tão tranquilos? Eu espero que sim, hein? Bom, rapaziada, vamos pra um vídeo um pouquinho diferente aqui hoje. Vou fazer, vou lançar essa tier list aqui de Espadas da Zenith. Valeu, rapaziada! Mas antes da gente continuar, mano, vocês já estão ligadão, né? Deixa aquele like aí, se inscreve, clica no sininho pra ativar as notificações pra saber quando sai vídeo novo. Comenta aí o que você achou do vídeo no final. Comenta aí no final o que você achou da tier list. Fica aí pra ver o resultado. E não se esqueçam, link aí na descrição do nosso Discord, valeu? Cara, eu tava com vontade de fazer essa tier list aqui há algum tempo, só que eu pensei em fazer tier list de armas de melee, né? O problema, mano, é que melee tem 400 armas, né? Então eu pensei, cara, vou fazer uma tier list de melee, só que eu vou fazer em algo mais nichado, né? Eu vou fazer da Zenith, então. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer a tier list da Zenith e estamos aqui. Vai ser um vídeo mais curto em relação à quantidade de espadas que melee tem, quantidade de itens que melee tem. Então vamos focar aqui na Zenith, né? Eu organizei as espadas aqui por ordem de obtenção. Todas as tier lists que eu vou fazer até o final da minha vida vai ser por ordem de obtenção. Do começo até o final do jogo, valeu? Vou explicar aqui cada espada, uma por uma, como que você consegue ela, como que você crafta, como que você dropa e etc, né? E vou lançar o rank da espada em questão, né? Eu diminui um rank aqui, tinha um rank D, só que eu diminui ele, acho que como a quantidade de itens aqui é pouco, eu diminui a quantidade de colocações aqui, né? Então, mano, começando com a Copa Short Sword. É a primeira espadinha que você começa no jogo, cara, a espada curta de cobre. Se você jogou ela fora, se você enverdeu, se você perdeu, você consegue craftar ela com 5 barras de cobre, tá, rapaziada? A espadinha inicial ali, você cria o personagem e você consegue essa espada. E assim, mano, é... é a melhor espada do... mentira, não é a melhor espada do jogo, cara. Cara, eu vou deixar ela no C mesmo porque não tem muita opção, né? A espada curta de cobre, né, velho? Ela dá, tipo, muito pouco dano no começo do jogo. Você fica desesperado pra arrumar outra arma pra usar no lugar dela. Mas, no final das contas, ela é útil porque ela é parte da receita da Zenith, né? Então, C é o lugar dela aqui. Não vou colocar ela... vou aumentar o rank dela pelo meme, mas não vou fazer isso. Aqui é completamente preciso aqui esse rank, né? Agora, cara, espada encantada, né? Enchanted Sword. Cara, espada encantada, ela é muito útil quando você consegue ela no começo do jogo. Quando você encontra ela naquelas shrines, né? Naqueles santuários lá de... espada encantada, né? O problema é que, mesmo que você ache esses santuários, você não tem a garantia de que venha Enchanted Sword, né? E por isso, ela é uma espada meio chatinha de conseguir, cara. Você pode conseguir ela pescando também. Mas, no geral, cara, você nunca consegue pegar ela no começo do jogo. A não ser que você tenha um early game muito bom e você consiga achar ela com alguma facilidade, né? Você não consegue craftar ela. Você só consegue pescando ou achando ela nos santuários, né? Então, mano, eu vou colocar ela no C também. No C é um pouco mais pra cá, né? Quanto mais pra esquerda, melhor, né? Quanto mais pra direita, menor o rank, né? Então, eu vou deixar ela um pouco mais pra esquerda, quase num B aqui, tá? Porque ela é realmente muito útil. Ela é uma espada early game que atira projéteis, o que é muito, muito útil. Só que ela tem seus pontos negativos, né? É muito chato de conseguir ela, né? Pra terceira espadinha aqui, manos, vamos pra Star Fury, né? A Fúria das Estrelas. Nossa Senhora, essa espada é boa, tá? Eu vou colocar ela no B. Você consegue achar ela em Ilhas Voadoras, cara. Naqueles baús de Ilhas Voadoras. E se você não conseguir achar ele em nenhum baú das Ilhas Voadoras, o que eu acho muito difícil, você pode pescar nas Ilhas Voadoras que tem lagos, né? Nas caixas de Ilhas Voadoras, você consegue ter a chance de pegar ela também, cara. Ela é uma espada muito útil, cara. Quando você usa ela, cai estrelinhas e tudo mais, né? E na versão 1.4.4, essas estrelas foram bufadas, né? Então as estrelas passam por superfícies, elas iluminam também essas estrelas, o que é muito útil. É boa na exploração, é bom pra dar dano. Você consegue bater com ela melee e ranged por causa das estrelas e é ótimo, né? Gosto muito dessa espada quando você consegue ela no early game ali. Você começou o jogo, você conseguiu uma poção de gravidade, mano. Você vai procurando Ilha Voadora, você acha ela em dois palitos, tá? Bem tranquilo de pegar. Podia colocar ela num rank maior. O problema é que ela não dá milhares de dano, né? Então vamos aqui agora pro Destruidor de Luz, cara. Ou Bunny Luz, né? Eu gosto de chamar de Bunny Luz porque em inglês é Lights Bane, né? Só que em português é Destruidor de Luz, mas enfim. Você consegue fazer ela com 10 barras de Demonita, tá? E mano, na versão 1.4.4 ela ficou bem melhor também. Quando você bate ela, abre uma fenda assim, né? Tem um projétil meio melee ali, que tipo é um rasgo assim, que é bem... Mano, é lindo de se ver. Mas eu vou colocar ela num B mais low aqui porque o dano dela não é muito agradável, cara. Ela dá um dano bem fraquinho no early game. Eu acho que eles podiam ter aumentado o dano dela. Tudo bem que é uma espada que tem uma obtenção muito fácil, né? Só 10 barras de Demonita. Mas cara, acho que o dano dela poderia ser um pouquinho até melhor do que Star Fury, cara. É mais ou parecido ali, né? Porque o dano base da Star Fury é 22, né? E o dano base da Lights Bane aqui é 16, cara. Então, um dano bem mais inferior e tudo mais. Levando em consideração que ela não dispara nenhum projétil como a própria Enchanted Sword, né? A Enchanted Sword poderia até estar melhor que ela aqui no rank, cara. Se não fosse tão chato de conseguir a Enchanted Sword, né? Mas vamos pra versão de Carmin da Lights Bane agora, que é a Blood Butcher, né? É o açougueiro sangrento. E cara, na 1.4.4, coloco ela no B+, aqui, cara. Na frente da Star Fury, né? Mas por que eu coloco na frente da Star Fury, na frente da Lights Bane, não é basicamente a mesma coisa? Só que é uma versão diferente da outra? Não, cara. Essa aqui você faz com 10 barras de Carminita, né? Basicamente é a mesma coisa que essa aqui, só que você faz com... Essa aqui você faz com Demonita, obviamente, né? E basicamente o que ela faz, cara, é que quando você bate no inimigo com ela, você dá sangramento nos inimigos. Esse sangramento estaca até 3 vezes, né? Então se você der 3 hits no inimigo, ele vai estacar até 3 vezes um sangramentozinho que vai dando um dano maior, né? Se eu não me engano, cada hit o sangramento vai dando mais dano, né? Tipo, o primeiro hit dá, sei lá, 5 de dano, por exemplo. O segundo hit dá 10 e o terceiro hit dá 15, algo do tipo assim. E cara, por incrível que pareça, essa parada aqui é muito útil. Porque tem muitos mobs que você só dá, tipo, 3 pancadinhas nele e você pega uma distância e espera ele morrer, saca? Tipo, contra inimigos grandes também, uma grande quantidade de inimigos assim, um do lado do outro. Você vai batendo ali, eles vão dando um DPS. É o que eu sempre falo no Terraria, cara. Por isso que Summoner é a minha classe favorita no jogo. Tudo que dá dano passivo é roubado no Terraria. Se você tem uma parada de que dá dano passivo, isso é roubado. Inclusive, a armadura de Clorophyte, cara, ela tomou um buff, né? 1.4.4. E ela tá muito melhor, né? Porque a folhinha dela lá tá dando dano passivo bem melhor do que era antes. E isso é sempre interessante, né, véi? Mas sem muita enrolação, vamos continuar aqui o nosso rank. Blade of Grass agora, né? Espada de Grama. Cara, vou colocar ela no B aqui também, véi. B maior aqui na frente da Blood Butcher. Meio parecidos uma com a outra aqui. Não vou colocar ela no A, não. E pra conseguir fazer ela, cara, a única coisa que você precisa é 12 ferrões, 15 spores da selva e 3 vinhas, né? Você consegue esses drops na própria jungle, né? Os mobs da jungle dropam esses itens e tudo mais, né? E bom, mano, vocês devem estar se perguntando por que que ela é B, né? Então, mano, pra contextualizar, teve uma atualização recente no Terraria, que foi a 1.4.4. Que ela melhorou bastante algumas armas do jogo, né? Algumas espadas do jogo tiveram um remakezinho, um buff. E isso inclui essas aqui que eu falei, né? Como a Star Fury, a Blood Butcher, a Light's Bane, a Blade of Grass e etc, né? Eu não vou citar todas porque esse não é o tema do vídeo, né? Mas eu vou citar que elas foram melhoradas e, né? Até porque esse rank aqui é depois da atualização 1.4.4, né? Eu não posso fazer um rank dessas espadas em relação a elas na versão antiga delas, né? Então, estamos falando aqui das coisas novas, né? Dos remakes e tudo mais, né? Cara, a Blade of Grass, quando você usa ela agora, ela dispara um projétilzinho, né? Que não vai muito pra frente, ele vai meio que pra cima, assim. Ele vai girando e tudo mais. Então, basicamente, teve um daninho a mais da Blade of Grass, né? Eu sempre gostei da Blade of Grass, cara. Ela é uma espada que dá poison nos inimigos, né? Então, ela já tem pontos positivos por isso, né? Só que, como agora ela tem um projétil a mais ali que dá um dano, etc. Que vai um pouquinho mais distante, vai um pouco mais pra cima, assim. E o efeito é maneiro, né? Tem umas folhinhas que vão voando, assim, em forma circular, etc. É bem da hora, cara. A Blade of Grass, eu gostei muito da mudança que ela teve. Em comparação com as outras espadas aqui, cara. Você consegue craftar ela até com a facilidade, né? Não que a de a Blood Butcher e a Light's Bane você não consiga, né? Mas a Blade of Grass compensa muito o seu craft, né? Se você se arriscar um pouco no início do jogo pra ir na jungle, você consegue os materiais dela até que com certa facilidade, né? Se você tiver um pouco de paciência. Se você tiver algumas outras espadas pra ajudar no processo também, pra ir na jungle, pra ajudar na obtenção dela, facilita também, né? Essa espada é muito boa. Recomendo, mano. Cara, agora vamos pra Beekeeper, né? Cara, essa espada aqui, ela dropa da Queen Bee, mano. Você não consegue craftar. A única forma de conseguir ela é na Queen Bee, né? E, manos, ela não teve nenhuma mudança na 1.4.4. Mudou um pouco o visual da espada, né? O sprite da espada. Mas eu fico um pouco em dúvida em que rank eu coloco ela, cara. Eu acho que eu vou deixar ela no B do lado da Blade of Grass, né? Por que que eu coloco ela no B do lado da Blade of Grass? Na verdade, eu vou deixar ela na frente da Blade of Grass aqui, mano. A parada da Beekeeper, cara, é que ela sempre foi uma espada muito boa. Na atualização 1.4.4, eles não melhoraram ela, porque ela já era meio broken, né? Quando você bate com ela, cara, você invoca abelhinhos que seguem o alvo, né? Seguem quem tá perto e dão DPS. E, além disso, quando você bate com ela, você tem chance de dar confusão nos mobs, né? Então, cara, é uma coletânea de coisas que fazem essa espada aqui ser um pouco roubadinha, né? Quando você pega ela, cara, você consegue explorar a Dungeon facinho, a Jungle facinho. Você pode ir pro Hell tranquilo também com essa espada aqui, que você não vai ter dor de cabeça, né? Agora vamos pra Muramassa, cara. A Muramassa, você consegue ela nos baús da Dungeon, tá? Sem muito esquema. Ela teve uma melhoria lindíssima na atualização 1.4.4. Quando você bate com ela, cara, aparece mais um corte, né? Então, tipo, se você dá um hit, outro hit vem e sobrepõe, né? Como se você estivesse dando um double hit, bota fé. Então, tipo, é um hit, outro hit, um hit, outro hit, um hit, outro hit. Isso é muito da hora, porque se você segura o botão, mano, é muita pancada um atrás da outra. É bem da hora. O efeito é muito bonito, mas... Mas... O dano base dela não é muito agradável, cara. Pra uma arma que é pós-Dungeon, né? Entrando na Dungeon, pós-Boss da Dungeon, que no caso é o Skeletron, né? O dano dela é muito baixo, cara. A Star Fury aqui tem 22 de dano base. A Muramassa tem 24, cara. Então, tipo, é uma espada que você pega bem mais pra frente no pré-hard mode. E que o dano não compensa tanto assim, tá ligado? Sem contar que você vai usar ela pra fazer a Night's Edge em breve, né? Então, eu vou colocar ela aqui num B. B, meio B aqui, vai? Vou colocar ela aqui, vai um pouquinho mais pra trás, vai? Mais pra frente, no caso, né? O dano dela é muito baixo, cara. Pro período que você consegue ela. Isso me deixou um pouquinho chateado. Eu queria que o dano dela fosse um pouquinho melhor. Até porque ela não dispara nenhum projétil, né? Você tem que ficar melee com o alvo pra fazer ela funcionar, né? E isso, obviamente, arrisca a sua vida, né? Capaz de você tomar dano, etc. E agora, rapaziada, vamos pra Vulcano aqui, né? Vulcão. Eles, na atualização nova, eles trocaram até o nome dessa espada. Antes era Fury Great Sword, né? E agora é Vulcano, né? O Vulcão em português. Cara, essa espada aqui, irmão, é um ar sólido demais, né? Cara, essa espada aqui é maravilhosa, velho. Você consegue fazer ela com 20 barras de Hellstone, né, velho? Você consegue fazer ela na Hellstone que você acha no inferno e tudo mais. A única maneira de você conseguir ela. E, cara, que espada maravilhosa, velho. Nessa nova atualização 1.4.4, eles melhoraram ela. E agora, quando você irrita o inimigo com ela, dá uma explosão, cara. E eu vou te falar, velho. Ela é meio lenta e tudo mais. Mas ela dá muito dano, velho, pro Pre-Hard Mode. Mas muito, mas muito dano. Muito dano, velho. Ela tá maravilhosa. Eu queria colocar ela no S. Só que você fica pouco tempo com ela, né? Porque normalmente você usa ela pra fazer a Night's Edge aqui. Então ela meio que é uma receita e tudo mais, né? Você não usa ela durante muito tempo, apesar dela ser maravilhosa. E como ela é lenta, não vale um S, né? Mas ela é um A, com certeza, cara. Ela é maravilhosa, velho. Usem essa espada quando vocês conseguirem. Se vocês conseguirem ruxar essa espada cedo, melhor ainda, né? E agora, mano, Night's Edge, né? A nova Night's Edge do 1.4.4. Cara, não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar. Acho que é a melhor arma do Pre-Hard Mode. A melhor espada do Pre-Hard Mode. E, cara, é uma espada maravilhosa. Essa nova atualização 1.4.4 deixaram ela incrível. Ela dá muito dano. Ela pega uma área maravilhosa. O efeito é incrível. Ela é rápida dando dano. O DPS é bom. O dano é bom. Cara, é isso. Não tem o que falar. A espada ficou incrível. Maravilhosa, né? Agora, entrando no Hard Mode, né, manos? A gente tem aqui a Excalibur. A primeira Excalibur. Eu coloco ela no C, cara, porque você não usa ela, né? Você faz a Excalibur com barras consagradas, né? Depois de pelo menos um mecânico derrotado, você consegue fazer Excalibur, né? Ela teve um efeito melhorado na nova atualização 1.4.4. Ela é melee, né? Totalmente melee. Ela não dispara projetos nem nada do tipo. O efeito dela ficou bem bonito, mas ela dá muito pouco dano. Você não precisa usar ela, porque você consegue até usar a Night Zed no lugar dela no início do Hard Mode. Normalmente, você usa ela pra fazer a True Excalibur mesmo. Então, não tem muita utilidade ela. Não acho que vale muito a pena usar ela, tá? Então, eu vou deixar no C aqui. Eu acho que é um bom... Acho que é o que mais vale a pena, né? E agora vem a True Excalibur, né? Que é a versão melhorada da Excalibur. O que é aqui, mano? Eu não sei se eu coloco num A+, ou um S- aqui, velho. Eu não tenho certeza. Mas, mano, eu acho que é S-, vai. É um A+, vai. É um A+. Eu vou deixar A+. O que que acontece, cara? Ela é a versão melhorada da Excalibur, né? Você faz ela com a própria Excalibur e com barra de clorofita, né? Acho que é 20 barra de clorofitas. Dá dano. É muito rápido. É lindo de se ver, mas ela é puramente melee, né? O que deixa um pouco mais difícil de lidar esse tipo de coisa, né? Mas, cara, maravilhosa essa espada. Incrível, incrível. Usei ela durante muito tempo. E o dano dela é muito considerável, né? É bem, bem boa essa espada aqui, cara. Vale muito a pena fazer. O efeito dela, como eu falei, é lindíssimo, né? E agora vamos de True Knight's Edge aqui, mano. Se a Knight's Edge era S, né? Imagina True Knight's Edge, né? Cara, maravilhosa essa espada. O projétil dela é muito bom. Pega uma grande área. O DPS dela é muito bom. O DPS dela ranged, né? O projétil dela dá um DPS bom. Quando você tá melee, o DPS dela é maior ainda. O efeito dela é incrível. O remake que a Relogic fez nela foi impecável na forma que ela funciona, né? Tanto na True Excalibur aqui, quanto na Knight's Edge eu falo essa mesma coisa, né? Muito impecável, maravilhoso. E eu nem falei como é que crafita ela, né, cara? Você precisa da própria Knight's Edge aqui e das almas dos mecânicos, né? Então você só consegue pegar ela depois dos três mecânicos, né? Você precisa da alma do medo, alma da força e alma da visão, né? E a Knight's Edge, eu não tinha explicado como é que crafita ela também, mas é da mesma forma de sempre, né? Você precisa da própria Vulcano aqui, você precisa da Bridge of Grass, da Muramassa, da Blood Butcher ou da Lightspeen, né? São quatro espadas, né? Indo pra próxima aqui, a gente tem a Seedler, né, velho? Cara, a Seedler, ela não mudou nessa atualização nova, mas ela continua sendo uma espada boa. Eu vou colocar ela aqui no B. Ela ainda funciona como sempre, tá? Você consegue dropar ela da Plantera, né? Quando você usa ela, ela dispara uma bombinha que se divide em alguns outros projetos, né? Ela dá um dano considerável, mas pro período que você pega ela, você tem a True Knight's Edge aqui, você tem a True Excalibur. Então eu não sei se vale muito a pena usar, etc, né? Você vai conseguir fazer Eclipse ali em breve pra fechar a Terra Blade. Então eu coloco ela num B mais baixo aqui, né? E agora, cara, Terra Blade... O que falar da nova Terra Blade, né? Pelo amor de Deus, né? Cara, essa nova Terra Blade, ela é absurda, velho. Cara, o projétil dela mudou. O projétil dela é uma onda agora muito maior. Ela tá muito mais sólida. É lindo de ver ela funcionando. Cara, a Terra Blade virou uma espada absurda por causa desse novo projétil dela, né? É incrível. Ela dá muito dano. Dá pra usar ela contra tudo, irmão. A Terra Blade virou uma máquina nessa nova atualização, né? E pra você conseguir ela, cara... E pra conseguir ela, cara... Sem segredo, né? A receita sempre continua igual. True Knight's Edge, True Excalibur e uma Broken Hero Sword que dropa da Mothro nos Eclipses, né? Pra próxima espada aqui, cara... A espada do Cavaleiro, né? Hostman's Blade, irmão. Ela tá igual ao que ela era antigamente. Tipo, quando você irrita, vem aquelas caveirinhas... Caveirinhas não, né? Aquelas abóborazinhas e tudo mais que seguem os inimigos ao redor, etc. Só que ela foi melhorada, né, cara? O efeito dela ficou mais bonito. Quando você balança a espada, o efeito tá bem lindo. E agora, né? O range dela, né? A distância que ela acerta o inimigo... Tá um pouquinho maior do que ela era antes. Só que eu vou te falar, cara... Esse pouquinho faz toda a diferença, velho. Você consegue irritar ali de uma distância um pouco mais segura com ela. Não precisa estar colado no inimigo. Só que, cara... Tá absurdo, velho. Quando você tá com uma build boa também, uma velocidade de ataque speed bem constante... Você vai irritando, vai irritando, vai irritando... Cara, aparecem milhões de abóboras. É muito da hora de ver, cara. Dá muito dano. O dano base da Lâmina do Cavaleiro aqui... Ela é bem maior do que a Terra Blade. Acho que uns 100 pontos, cara. Uns 100 de dano base a mais. Você consegue dropar ela da Lua de Abóbora, né? Depois da Plantera. Ela tem um dano maior do que a Terra Blade porque a Terra Blade tem um projétil imenso, né? Então, levando em consideração que a Terra Blade tivesse o mesmo dano base da Horseman's Blade... Seria uma das melhores espadas do jogo, né? Ficaria só atrás da Zend no máximo, né? A Terra Blade ainda consegue ser um pouco melhor que ela... Porque a Terra Blade é muito mais rápida. Você consegue usar a Terra Blade de uma distância segura com os projétils dela. E a Horseman's Blade você tem que se arriscar mais, né? A Influx Weaver, né? Ondulador de Fluxo, mano. Cara, eu acho que ela é um A aqui, cara. Eu sempre gostei muito dessa espada. Você consegue dropar ela do evento dos Marcianos, né? Você dropa do Salser e tudo mais, do Descovador. E ela não mudou da última atualização pra essa, né? Quando você dispara ela. Ainda sai aquele projétil de uma espadinha que quando bate no alvo... Meio que dá um... Um efeito assim que vem atrás de espadas e tudo mais. O dano dela é bem considerável. Só que é assim, mano. Você vai ter a Terra Blade e vai ter a Horseman's Blade aqui. A luna do Cavaleiro, né? Então, meio que... Ela toma alt-shadow dessas outras duas, né? Mas ela é uma boa espada sim, cara. Se você curtir o estilo de jogo dela, você pode usar tranquilamente, né? Eu vou deixar ela num A aqui. Porque o dano base dela é bem alto. Dá pra usar ela tranquilamente, né? E agora a gente chega na reta final do jogo, né? A Myomer, Starath e Zenith, né? A Myomer e a Starath você dropa as duas do Moon Lord, né? Vamos começar aqui com a Myomer, né? Vamos lá. Eu tenho uma opinião sobre a Myomer um pouco impopular, eu diria, cara. Eu vou colocar ela num A- pra um B+, cara, talvez. O que que acontece com a Myomer, cara? Ela não mudou da atualização antiga pra nova. Ela continua sendo a mesma Myomer. Só que o que que acontece, cara? O meu problema com a Myomer é que ela tem um dano base absurdo. Isso é inegável. Ela dá muito dano. Só que os projéteis dela não é agradável, cara. Aquele gatinho que ela joga, que é afetado pela gravidade, né? Ela atira pra um lado, ele vai quicando, assim, etc. Não gosto daquele projéteis. Eu acho ele ruim, ruim, ruim. Contra a boss que voa, a mob que voa. É muito ruim de acertar, cara. Você tem que ficar balançando a espada num ângulo que você acerta os projéteis, mas o projéteis não dá tanto dano porque ele é afetado pela gravidade. E eles são meio lentos, assim, quando você tá atirando pra cima, esse tipo de coisa. Eu não gosto dessa espada particularmente. Eu coloquei ela no A aqui porque ela dá um dano maneiro. Só que eu acho que eu vou deixar ela no B aqui, cara. Um pouquinho menos até. Eu vou deixar ela no meio do B aqui, velho. Porque pro período do jogo que você pega ela, a espada deveria ser muito melhor. Esse projétil devia ser muito melhor, né? Eu sei que é um meme da relógica, etc. Do Nyan Cat, lá, de colocar o gatinho no projétil da espada. Mas não curto. Não curto a espada. O projétil dela não acho que é funcional. Acho ruim, velho. Acho ruim. E agora, né? Star Reef aqui. Na minha opinião, a Star Reef é 37 vezes melhor do que a Myomir, velho. Vou colocar aqui num S sólido. A Star Reef sempre deu um dano absurdo. O projétil dela é maravilhoso. Ela é basicamente uma versão melhor da Star Fury aqui, né? A Star Reef, cara, quando você usa ela, cai um monte de estrelas, uns meteorinhos, né? No seu mouse, etc. Isso dá um dano absurdo. E na nova atualização 1.4.4, a relógica deu immunity frame pra cada projétil da Star Reef, né? O que que acontecia? Antigamente, quando você usava ela, os meteoros caíam, os projetos caíam do céu e quando eles batiam no alvo, né? Dava um dano só. Ou sei lá, caíam 3 meteorinhos de uma vez, 3 estrelinhas de uma vez. E os 3 davam um dano só, né? Agora, mano, cada estrelinha, cada projétil tem um dano singular, né? Então, consequentemente, isso melhorou o DPS da Star Reef, né? E, cara, é uma espada maravilhosa. Dá muito dano. E eu acho incrível, né? Eu não coloco ela mais pra frente aqui no S. Porque quando você pega ela no final do jogo, você espera que seja uma espada absurda mesmo. Só que assim, ela não é tão surpreendente, né? É uma espada maravilhosa, dá muito dano. Só que surpreendente é a Terra Blade, cara, nessa nova atualização. Surpreendente é a Horseman's Blade nessa nova atualização. É a Night's Edge, a True Night's Edge, a Night's Edge. Isso é surpreendente. Então, vou deixar ela no S aqui porque ela é uma espada maravilhosa. Não vou desvalorizar ela por isso. Vou deixar ela no S aqui, sólida, né? E a última espada, cara, a Zenith, né? O que falar da Zenith, né? Acho que a Zenith é um C aqui, cara. Com certeza, né? A galera, nesse momento, nos comentários, me xingando horrores. Tô brincando, tô brincando, rapazes. É da Zenith. É a arma que mais dá dano no jogo. Uma das armas mais complicadas de você conseguir ter no jogo. Porque pra você conseguir fazer ela, você tem que meio que começar a fazer ela desde o início do jogo. E já que eu tô falando disso, né, mano? Da Zenith, de como pegar ela. E você chegou até aqui nesse vídeo e não sabe como pegar a Zenith. Você precisa de todas essas espadas anteriores pra conseguir fazer ela, né? E bom, manos, por que que eu coloquei ela no C ali de brincadeira, né? Isso é uma... Meio que uma brincadeira que muita gente acha que é verdade, né? Na verdade, não é que muita gente acha que é verdade. Muita gente pensa desse jeito. Acha que a Zenith é uma espada ruim, única e exclusivamente. Porque pra você conseguir fazer ela, você tem que fazer tudo no jogo, né? Você tem que pegar todas essas espadas. Você tem que derrotar um Lorde. Nossa Senhora, agora, depois que eu zerei o jogo, eu tenho uma espada. Mas, cara, você tem que enxergar essa espada de uma maneira diferente, cara. Ela é basicamente um troféu, né? A grande prova que essa espada funciona como um troféu é a força que ela tem, irmão. Cara, esse item dá 30, 40 mil de dano, cara, de DPS. É muito dano, cara. Se você conseguisse essa espada aqui, antes do final do jogo, antes do Moon Lorde, o Moon Lorde não ia ter graça. Imagina se você chegasse no Moon Lorde com a Zenith na mão, cara. Você ia derrotar o Moon Lorde em 20 segundos, cara. Qual é a graça de você chegar no último boss do jogo e encher ele de tapa, cara? Em 1 segundo, em 15 segundos, você derrotar o Moon Lorde, cara. Não tem graça, velho. Então, essa espada aqui, ela funciona como um troféu, rapaziada. É toda a jornada de você fazer todas essas espadas e conseguir fazer a Zenith no final, né, cara? Esse que é o ponto da espada. A galera detesta a Zenith, bom? A galera detesta a Zenith. Nossa, é uma espada inútil. Você consegue ela só quando você termina o jogo. Mas, cara, é um troféu, cara. É um prêmio pra você ter chegado no final e ter feito toda a jornada da espada, né? Eu acho ela uma espada magnífica. Ela é linda. O efeito dela é muito da hora. É muito da hora você começar a fazer uma espada endgame desde o início do jogo. Esse tipo de sistema eu acho incrível. Eu coloco ela no S porque eu gosto de todo o âmbito envolvendo a Zenith. Eu poderia colocar ela no C aqui. Teoricamente, as pessoas estão certas em falar. Ah, porque é uma espada inútil. Você só consegue ela depois que você zera o jogo. Mas agora eu já zerei. Esse tipo de lógica não tá errado. Não tá errado. Só que você tá desconsiderando o fato dela ter sido um prêmio, né? Só que eu levo em consideração a valorização da espada. Toda a jornada que você leva pra chegar nela. E todo o simbolismo que tem por trás da espada, né? Sem contar o próprio nome da Zenith, né? O nome da Zenith simboliza isso, né? A Zenith é um substantivo, cara, pra outras palavras como apogeu ou clímax. Que remetem ao máximo, né? Ao poder ou algo do tipo. Então, quando você toma posse da Zenith, você tá tomando posse do apogeu, né? Do clímax da sua build, né? Da sua jornada. Então, todo esse simbolismo por trás da espada. Todo esse trabalho de design por trás da espada. Eu acho impecável. Eu acho incrível, mano. Mas, enfim, rapaziada. Esse é o meu rank. Já falei muito aqui sobre a Zenith, sobre as espadas. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. Deixa o like aí, vai. Se inscreve. Clica no sininho pra ativar as notificações, pra saber quando sai vídeo novo. Comenta aí embaixo o que você achou do rank, o que você achou do vídeo. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, a discordar ou a concordar. Deixa aí nos comentários o que você achou, valeu? Lembrando, rapaziada. Link aí na descrição do nosso Discord. Colem lá, manos. Que a gente troca uma ideia, valeu? Tamo junto, rapaziada. E é nóis, manos.